A Defensoria Pública do Amazonas vai ajuizar uma ação civil pública coletiva contra a concessionária Águas de Manaus por conta do rompimento de uma adutora localizada na rua Marciano Armô, no bairro da Cachoeirinha O rompimento aconteceu na última segunda-feira e prejudicou moradores e comerciantes da região Estourou a calçada aí, entrou pra casa do meu sobrinho aí, a casa da minha mãe aqui, né? E teve um... danificou algumas coisas, né? A Defensoria enviou uma equipe do Núcleo de Defesa do Consumidor para fiscalizar os danos causados Olha, nessa quarta-feira, os reparos já foram feitos, a via já foi liberada e essa ação civil pública coletiva será ajuizada no próximo dia 6 de janeiro, após o recesso da Defensoria Além da ação civil pública coletiva, serão ingressadas ações individuais para análise do prejuízo de cada morador ou comerciante